Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor De amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar E eu amei te ver, eu amei te ver Coisa linda, vou pra onde você está Pa, 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 ra, 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 ra Música